Toda a gente esperava que fosse mais tarde, porque a Agência Nacional tinha dito que iria proclamar muito mais tarde, lá por volta do dia 20, 21, até ao fim praticamente do prazo. Mas é verdade que havia muita expectativa e muita gente a pedir para que, pelo menos a desejar, que não se prolongasse tanto tempo, porque estava tudo numa expectativa de mudança. Portanto, foi de uma certa surpresa quando eles anunciaram, logo três dias depois, que iam proclamar os resultados provisórios e foi uma grande surpresa para muita gente o resultado também. Como assim? Para quem está aqui, é inconcebível, por exemplo, que numa província como a nossa, onde estamos aqui, no Moyanshari, que é no Mamdul, por exemplo, que é aqui ao lado, com todos os problemas que houve de injustiças, de roubos, de massacres nas populações locais, é inconcebível que o presidente tenha tido a maioria dos votos. Portanto, ninguém compreende como isso é possível. Portanto, ninguém compreende como isso é possível.